Uhul! Chama! Eu vim responder as muitas perguntas que vocês mandam aqui no canal. Ah, Santiago, tu vai voltar a postar vídeo no canal? Quando tu vai postar algum vídeo no canal? Ah, você tá doente ainda? Ah, você recuou a cabeça pra ficar mais feio? Então, vou responder todas as perguntas agora, depois da vinheta. Eu não tenho vinheta, mas vai começar agora. Vinheta é silêncio. Silêncio é a luz da vida. A gente nasce no silêncio. Tô aqui na minha produtora, na risoterapia. O Juca tá filmando. O Renan tá ali, a digníssima do Juca. Tá ali trabalhando. Todo mundo trabalhando aqui de uma forma independente. E aqui eu vim responder algumas perguntas pra vocês. Botei as coisas aqui pra não esquecer tudo. Porque eu resolvi criar esse canal aqui de contato com vocês pra ter vídeo semanal. Porque eu, sinceramente, não consigo postar vídeo stand-up aí com a qualidade que eu gostaria. Vídeos longos toda semana. Então, resolvi criar esse contato aí. Eu dou um pouco da minha vida, um resumo da minha vida. Conto umas histórias pra vocês. É... É vídeo semanal. Tá aqui. É isso aí. Eu já falei. Então, lembrei tudo que eu ia falar agora. Mas é isso aí. E eu vou contar pra vocês tudo que tá pra condição nesse canal. Porque eu tô colando dinheiro pra esse canal. Gostaria da ajuda de vocês. E gostaria de ajudar vocês também. Porque ninguém ajuda sem ser ajudado. E é isso. Antes, eu queria só passar um pouco de qual vai ser meus próximos shows. Calma aí, Renan. Calma aí que eu vou... Eu tô aqui... Não. Ah, tá, tá. Agora não. Calma. Ninguém é ajudado se não ajudar. É isso. É isso. É isso. É isso. Ah, tu demorou pra entender. Então, eu sei que... Renan é um pouco lento. Mas é isso. Ninguém merece ajuda se não for ajudado. Então, eu estou aqui pra ajudar também. E é isso. Ó, próximo show. Já já anota aí que eu quero postar esse vídeo hoje. Se quarta-feira. Dia mais quente do ano em São Paulo. Numa primavera. Ô louco. 16 agora. Sabadão eu estou em Sorocaba. 17 domingo agora eu estou no Bixiga. Com o meu amigo Vini Santos. Vamos testar um novo formato de show. Dia 23 em Itatiba. E tem várias datas em São Paulo. Você pode olhar nas minhas redes sociais. As datas estão aqui embaixo. Mês que vem eu estou... Barbacena, Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, me procure. Me ache que eu te acho. Não. Vem em mim que eu estou facinho e facinho. Acho que combinam mais. Mas, enfim. Responder as perguntas de vocês. Os comentários que mais rolam aqui no canal. Que eu nunca respondi. Eu sou um cara low profile. Não, mentira. É porque, na real, eu fui... Eu também... É em outra moda, na real. Mas não é moda. É verdade. Eu fui diagnosticado com o TDAH. Então, se você reclamar que eu não respondi os comentários. Que eu não respondi a mensagem. Isso é capacitismo. Fique sabendo. Tá? Mas, enfim. A galera pergunta. Tu tá vivo? Tô vivo. Há muitos cursos. Mas, tô vivo. Ah, tá doente ainda. Queria saber como ele tá. Sempre tô. Não, não, não. É que, na verdade, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu necessito ser cuidado. Eu já falei nos meus dois shows. Tenho autoimune. Tenho um gato mau aí, postado. Que eu sou transplantado, Renato. Então, eu tenho que tomar imunos pressões. Abaixo minha imunidade. Às vezes, minha garganta fica ruim. A cabeça, como eu falei, é ruim. Mas, o coração é bom. É isso que importa, né? O coração é bom. Mas, é alegria, né? Eu vim aqui pra alegrar você. Mas, enfim. É um manco ainda, né? Um manco ainda. Mas, eu tô cada vez malhando pra ficar melhor. A galera comenta que eu tô andando mais rápido. Tô andando parecendo um manco menos manco. E, agora eu tô no boxe. Agora eu tô no boxe. Então, eu resolvi até começar esse projeto hoje. Tô enrolando desde segunda pra começar. Mas, comecei hoje por quê? Porque eu fiz boxe hoje e meu braço tá inchado. Aí, dá pra ver que eu tô mais forte, né? Amanhã não vou estar tão forte assim. Mas, agora eu tô no boxe. Inclusive, eu vou postar um vídeo stand-up sobre isso. Isso aí eu já tenho texto. Então, logo vai ter. E aí, vocês vão poder ver quem é que vai assistir os próximos shows. Aí, o texto de boxe também. Aí, vocês vão voltar a postar. Então, esse diário, não sei se... Cafofo também pode chamar de Cafofo aqui o projeto. Queria até que você desse ideia pra esse projeto aí. Porque, realmente, eu não tenho nome. Só sei que eu quero postar vídeo aqui uma, duas vezes na semana. Pra atualizar vocês aí do que eu tô fazendo. Do que eu vou postar. De os próximos shows, da minha vida, das minhas coisas. É isso. Meu trabalho, meu trabalho. Se você gosta também. Se não gostar, também pode ir pra outro canal. Inclusive, lembrei aqui agora. Inclusive, postamos agora, recentemente. Tem o quê? Já tem um mês? Tem quase um mês. Que a gente postou o especial Gato Mau. Até por isso, essa explicação... Uns 15 dias. Ok. Foi até bom você falar que eu acho que eu chutei aqui onde tá o microfone. E aí, te dá esse corte aí. Mas, então. A gente tem umas três semanas aí. Duas, três semanas. Que a gente lançou o especial Gato Mau. Esse aí é um dos motivos que eu não posto vídeo semanal, assim. Ou direto. No meu canal do YouTube. Porque eu tenho muito esse apreço aí pelo show solo. Pelo especial de comédia, de uma hora. Então, esse último ano aí, eu fiquei fazendo no corre, no corre, no corre. Pra fazer esse texto. Pra conseguir ter um especial que pudesse... Que a galera que me curte atrair. Atrair mais gente. Galera que me curte. Poder gostar. Pra galera que... Atrair mais gente nova. Pra conhecer o trabalho. Realmente, os comentários da galera... Da galera... Tanto nos shows, quanto nos especial. Tá muito legal. Inclusive, eu pedi pro Renanzinho aqui separar alguns comentários. Porque eu também sou uma pessoa que tem baixa autoestima. Quando eu olho os comentários... Eu só vejo comentários carinhosos. E os comentários que a galera tá me zoando ou falando mal... Em vez de eu ficar mal... Eu acho muito engraçado. Então, eu não sei por que que eu me limito. Deve ser realmente minhas condições. Mesmo porque eu tenho vergonha de olhar os comentários. Então, eu pedi pros meninos. Mas, estão maravilhosos. Aliás, tem um milhão de comentários. Isso aí eu recebo também. Falando que eu tô parecendo o Bruno diferente. É o que mais tem, né? Eu já estou começando a levar na esportiva. Mas, mas... Não, não, não que eu tenha ego com isso. Não que eu tenha ego com isso. Porque, na real, eu sou... Eu sou cansado. Entendeu? Eu sou ansioso. Tenho minhas paradas. E aí, ando manco. Então, às vezes, eu dou uma caminhadinha. Já fico doendo as costas. Entendeu? Eu sou um velho. Eu sou um velho. Sabe? E daí, outro dia, eu fui pegar um voo. O voo era, tipo, sete da manhã em Guarulhos. Tive que acordar às cinco. Ir lá pelo aeroporto de Guarulhos. Não que eu esteja reclamando. Puta, é problema de gente branca. Mas, sei que eu estava cansado. Não que eu estava cansado. Eu estava com sono. Eu estava mal-humorado por causa da fila. Outro probleminha é a bosta. Mas, eu estava mal-humorado. A gente sabe que é uma bosta. A gente fica mal-humorado. E daí, na hora que eu tive que tirar a touca para passar no raio-x, o cara me olhou assim. Você é aquele Bruno? Eu falei, que Bruno? Ele é Bruno diferente. Eu até me perdoa, que eu não sou desrespeitado trabalhador. Mas, eu falei, vai tomar no teu cu. Peguei a minha mochila e fui embora. Fiquei, bicho, babaque. Depois, eu fiquei pensando. Nossa, eu mandei um cara tomar no cu no aeroporto. Com 10 gramas de maconha no bolso. Ele poderia ter me revistado. E eu poderia ter rogado. Mas, eu tenho habeas corpus, inclusive. Mas, eu tenho habeas corpus. E, até gostaria de saber, se vocês têm essa dúvida. Muita gente pergunta da receita para maconha medicinal. Pergunta também do habeas corpus. Então, eu queria saber se vocês têm essa dúvida. Estou pensando em trazer meu advogado. Vou chamar meu advogado, Erick Torquato, aqui, para conversar. Se ele quiser, se ele topar. A gente vai aqui explicar para vocês como é que funciona esse bagulho. Cadê mais os comentários? Tem aqui, está aparecendo com o Jahuli, versão white, na participação dele nos Velozes Furiosos 1. Eu não assisti. Mas, fala aí se parece. Tem muitos cruzamentos com o Bruno Diferente aqui também. Se o Bruno Diferente e o Rogério Scarlabi tivessem um filho. Bruno Diferente, mais MC Guimeta. Está me chamando de abusador, caralho. Esse é pior ainda. O Santigas está parecendo o Dalai Lama. Eu sou pedófilo, por acaso. Pelo amor de Deus, eu sou pai de família. Meu irmão, quando a gente pensa que o Santiago... Não. Quando a gente pensa que não pode ficar pior. O Santiago lança o visual rato molhado do esgoto com lepra. Que isso? Que isso? Muito gratuito. Muito gratuito. Lepra existe ainda? Ah, no esgoto deve existir. Não existe nada a ver. Na Bíblia, né? Leptospirose. Não é, né? Leptospirose. Ah, não. Lepra existe. Será? Pesquisa no Google aí rapidinho. A gente vai falar assim. Isso aqui é informação também. Não é só zoeirinha, não. É o Sr. Burney do Simpson, só que sem dinheiro. Sem muito dinheiro. Essa aqui eu achei maravilhosa. Eu fiz essa porra dessa peça na escola. Eu era o muro. Aí você tem que assistir até o final. Aí tem que assistir até o final do show pra ver qual que é a peça. Porque é realmente o último texto. Não pula pro último texto. Porque não vai dar visualização. Não vai contar muita propaganda. E eu não vou ganhar dinheiro. Só em 2022, cerca de 216 mil casos foram detectados de lepra no mundo inteiro. 216 mil casos de lepra é muita coisa. É. É muita coisa. É até muito mais do que as pessoas... Você limpa a tua boca a gente falar de Valparaíso de Goiás. Hoje em dia eu acho que tem umas 300 com todo o efeito. Então, é como se imagina uma cidade inteira. É muita gente, cara. É até porque a doença que eu tive na medula, a inflamação na medula, ela é uma doença que atinge uma pessoa... Não. Seis pessoas e um milhão por ano. Isso. Dá menos de 200 mil. Eu não sei de matemática. Eu não sei de matemática. Dá menos. Não, não faz essa conta. Não faz. Vamos seguir. Vamos seguir. Aqui a gente foca na humanas e esquece das exatas. É isso. O que tem de exato? Nenhum tempo exato. O tempo é relativo. O tempo é relativo também. Eu odeio essa frase. Mas, enfim. Não que eu odeie Ais. Foda-se também. Não estou viajando já. Já estou mudando do assunto. Está vendo? Enfim. Mas aí, eu estou pensando aí. Como a galera gosta muito dos vídeos semanais, eu faço muito show. Eu mudo muito meu show. Só que eu foco no especial. Então, eu acabo postando pouco. Só que, quase toda semana, eu tenho vídeos diferentes de stand-up. Eu faço muita interação nos shows também. No especial, tem pouca, mas no show eu tenho feito muita interação. Interação diferentes cada vez mais. Estou mudando bastante meu show. Então, o que eu estou pensando? Estou pensando em fazer um bagulho de membros aqui no YouTube. Um bagulho de membros. E aí, as pessoas que forem membros, além de ganhar um par de ingressos VIPs para os meus shows, use qualquer lugar que você escolher. Você vai bater o seu show lá na Líbia. Eu vou te dar vídeo. Entendeu? Se você morar na Líbia e for para lá também, se você pagar a tua passagem. Mas, enfim, qualquer lugar do Brasil você tem direito a um par de ingressos. E também, eu vou postar vídeos semanais só para os membros dessas interações, dessas coisas diferentes aí. E também, porque assim, o que acontece? Eu não sou de mendigar. Na verdade, somos um conjunto. Somos um conjunto. Somos aquele negócio. Um é o todo e todos somos um. É o universo. E daí, a gente, eu e nossa produção aqui, nós somos pessoas muito dependentes, muito pobres. E que investimos todo o nosso dinheiro aí nesse corte. Nós sabemos que tem um público. Temos 300 pessoas aqui. Mais de 300 mil aqui no YouTube, mais de 300 mil no Instagram. Fora os quebradinhos do TikTok ali, que é o Facebook. E daí, tem muita gente que reconhece a gente na rua. Mas ainda temos poucos ingressos no show. Então, poucos produtores locais querem chamar a gente para trabalhar. E, às vezes, a gente vai, a gente investe, sabe? Vai pagar pauta de teatro. A gente vai para o Nordeste agora. E a gente viajou já para alguns teatros do interior de São Paulo. Agora a gente vai para Itatiba de forma completamente dependente também. E a gente paga essas pautas de teatro. E a galera vai assistir. A gente tem um bom show. Só que, muitas vezes, a gente sai de prejuízo. Então, a gente não consegue ter todo esse... Produzir tanto como a gente gostaria. A ponto de estar toda semana aí. Então, além da gente estar querendo se criar essa ideia de membro, vocês falem, isso é justo para vocês. Esses vídeos semanais e esse par de ingressos. E também estamos com apoias. Nosso apoias, vai estar aqui, o link aqui embaixo. Vai estar nas minhas redes sociais também. E tem várias formas de você ajudar a gente. Se formos ser apoiado oficial, ganhando ingressos também. Ganhando vídeos exclusivos, conteúdo exclusivo. Coisa mais adiantada. Então, dê uma olhada aí no nosso apoio. Se você assistiu no teu coração. Aí você pode ajudar. Aí, então, só bora. E, além disso, como eu falei... A partir de quanto que eu posso começar a ajudar? A partir de quanto, Carlos Júnior Pedraga? Você pode ajudar a partir de cinco reais. Cinco. Aí dá, hein? Cinco. Cinco era muita coisa. Eu lembro quando eu ia na... Aqui vocês chamam de biqueiro. Mas quando eu ia num local que vende produtos medicinais alternativos, cinco reais era muita coisa. Hoje não é quase nada, mas você pode ajudar esse humilde artista. Aí você também tem a opção de vinte e cinco, cinquenta e cem. E aí vai da sua condição, do teu coração. Mais da tua condição, do teu coração. Longe de mim querer explorar o trabalhador aqui. A gente... Aqui tem a ditadura do proletariado. E aqui vai ter a ditadura do fã. Vocês escolhem aí. Quer pagar quanto? Né? Aproveitar que meu cabelo tá curto. Que eu tô parecendo o cara do Caso Bahia. Só que mais bonito. E eu quero estar aqui. Eu também quero ajudar. Eu não quero só ser ajudado, como eu falei. Então, eu vou apresentar aqui, sair das sombras, o meu amigo, o comediante e produtor aqui na nossa produtora, pra que ser atendido, tá? Pra... Pra... Como... Como eu quero ajudar? Quem achou o especial Gato Mal sabe do meu trabalho principal, que não é a comédia, é o coach em relacionamento. Então, agora eu vou ajudar o meu amigo Renan. Renan, fica aqui. Rapaziada, eu terminei de gravar... Não, vamos de novo. Pessoal, eu queria ter feito esse vídeo sem cortes, mas acabou que ficou muito longo. A parte do coach relacionamentos e a próxima parte, eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, vai fazer uma segunda parte. Então, já logo amanhã, vamos sair esse coach relacionamento, da segunda parte desse diário, os próximos eu faço com o cronômetro. Valeu, rapaziada. Assiste, até a próxima. Até amanhã. Uhul, chama! E aí, a galera me pergunta, você vai continuar postando vídeo do canal? Santiago, o tu tá vivo. Santiago... Eu quase esqueci qual que era a terceira, porra. Caralho, é... Ah, lembrei, lembrei. Boa. Uhul, chama! Olha, eu vim responder várias perguntas. Ah, e aí, você vai continuar postando vídeo no canal? E aí, tu tá vivo mesmo? E aí? Eu esqueci de novo. Caralho. É... Agora eu vou pensar só nisso. Uhul, chama! Vocês mandam muita pergunta aqui. Santiago, vai continuar postando vídeo no canal? Vai voltar a postar algum dia? Santiago! É, tô... Caralho, eu pensei... Fiquei pensando na última e esqueci a segunda. Não, agora vai. Quando for uma vez, vai tudo. É... Então... É... 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 Tchau.